Rodrigo, já tô pronta. Desse jeito aí que você tá pronta? Você vai sair comigo assim toda mulambenta, desse jeito aí mesmo? Não, amor, mas eu tô pronta, a gente combinou de sair, eu já me arrumei toda. Bota só se for pra ir pro lixão que tá lixo, né? Porque, Maiara, pelo amor de Deus, você não vai sair comigo dessa maneira, né? Vai vestir uma roupa decente, mulher? Poxa, amor, mas eu trabalhei a semana toda, tirei um tempinho pra gente sair e já tô arrumada. Não, Maiara, não, jeito nenhum, desse jeito aí você não sai comigo nunca. Você acha que eu vou querer passar vergonha na rua, na frente dos meus amigos? Vou ser toda mal vestida desse jeito, a camiseta tá manchada. Ah, me poupa, hein? Bom, passei tanto tempo me arrumando pra você, e você fala isso de mim. Maiara, ai meu Deus, eu não sei a noção que você tem não, porque... Ó, sabe o que é que você faz? Ai, se você quiser sair comigo, se você tá dizendo que tá arrumado, você tem que passar um mês se arrumando, porque você tá horrível. Que isso, amor? Por que você tá me tratando assim? Para de falar isso, para de me tratar mal. E aproveita e tira esse bigodinho aí, tá? Sei que você é melhor do que isso aí. Credo, amor. Nossa, cada coisa que eu tenho caturado essa mulher, todo dia, é um trem diferente. Nossa, Maiara. Por que você não me acordou pra ir trabalhar, hein? Nossa. Ué, amor. Eu não acordei porque você chegou muito tarde, você tava cansado, e eu queria que você descansasse um pouco. Pô, Maiara, toda vez essa coisa de... Maiara, você tem que entender, é compromisso, compromisso, não tem que estar descansando, não. Você tinha que ter me acordado, velho. Amor, então me desculpa. Eu achei que você queria descansar, mas... Porque você chegou tarde, tava cansado. Eu só fiz isso pro seu bem. Mentira, Maiara. Você fez de propósito pra querer que eu ficasse mais tempo em casa. E agora? Vou ter que sair com fome, porque não vai dar nem tempo de tomar café da manhã. Amor, esparei só um pouquinho. Eu vou lá fazer seu café rapidinho, tá? Vai dar tempo, sim. Vê se eu não demoro. Imprestado. Acabou aqui, ó. Seu café com pão. O pão dá uma tostadinha, tá? Que que é isso? Que danagem é essa, Maiara? Você tá de palhaçada com a minha cara, né? Isso aqui, batendo a cabeça de uma pessoa, quebra a cabeça da pessoa. Mas, amor, por fora eu sei que tá feio, mas por dentro ele tá gostoso, tá crocante. Mas você vai tomar junto com o café e aí você vai ver que tá gostoso. Nem tá tão queimado assim por fora. Por dentro tá crocante. Tá gostoso. Maiara, olha isso aqui, ó. Ó, ó. A mora fez pra você. É dura até pra... Olha aqui, ó, por dentro. Todo emborrachado. Não, amor, por dentro tá gostoso. Ó, vê isso aqui. Se eu comer isso aqui, eu vou ficar com dor de barriga o dia inteiro no serviço. Aí se você quer, aí eu não recebo pagamento não, Maiara. Isso aqui tá horrível. Alô, eu fiz pra você. Olha aqui, ó. Do lado de cá tá bom de comer, amor. Tá gostoso. Como você, como você, vê se eu aguento comer isso aí, ó. Não, eu não quero você. Olha, se eu pegar isso aqui e bater na parede, quebra a parede. Nossa, é ruim demais. Quer saber, sabe que eu vou comer na rua. Fica aí. Essa comida véia ruim. Nossa, amor, você nem quis comer. Nossa, amiga, aqui tá difícil, viu? Ó, o Rodrigo, ele só me detona. Não faz o elogio. Tudo que eu faço pra ele, nada não tá bom, sabe? Eu sempre tento agradar. Mas, nossa, ó, eu tô cansada. Nossa, isso não é vida, não. Mas, Maiara, você precisa tomar uma decisão. Você é uma mulher incrível. Você não precisa dele. Ai, amiga, eu sei, mas eu gosto dele demais. Como que eu vou fazer? Maiara, desde quando a mão é de barriga? Você tem que se valorizar. Você fica muito melhor sem ele. Ai, amiga, a gente sempre sabe o que tem que fazer. Mas acaba que a gente fica presa nesse sentimento. Porque eu gosto dele. Maiara, eu vou ter que te lembrar. Você lembra daquela vez que ele teve problema na coluna? E ele trevou tudo? E você teve que fazer tudo. Inclusive carregar tijolo no sol quente? Aí você me diz. Você acha mesmo que você precisa dele? Amiga, pois é. Eu sei de todas essas coisas. Mas eu vou tomar uma decisão. Pode ficar tranquila, tá? Ai, amiga, eu entendi. Mas só pra reforçar. Você lembra daquela vez? Lá do episódio do banheiro? Ai, amiga, nem me lembro desse dia. Que horror, meu Deus. Olha só o que a gente faz. A gente passa por causa de homem. Ai, amiga, eu falo uma coisa pra você, viu? Se fosse eu. Se fosse eu. Não aguentava nem um peço do que você passa com esse homem. Ai, amiga. Também nem sei de onde eu tiro força. Eu não tô aguentando mais, sério. Eu já tô cansada. Muito cansada, amiga. Muito. Ai, Mayara, faz o seguinte. Se eu fosse você, eu não aguentaria isso não. Você construiu essa casa praticamente sozinha. Ai, amiga. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Não aguento isso mais. Tô muito cansada. Muito cansada. Eu fiz muito pelo Rodrigo. Ele não me valorizou. Vou embora. Não, eu super concordo. Mas e aí? Você tem pra onde ir? Amiga, eu dou meu jeito. Eu me vi, sabe? Eu só não quero mais ficar nessa casa, nessa vida. Eu não quero mais. Quero ser feliz agora. O lugar mais que a gente tinha que sair era ele, uai. A casa é sua. E aí, depois eu resolvo isso. Eu vou sair porque eu não aguento mais ficar aqui. Eu tô sufocada. Eu preciso ir embora. Eu vou embora. Depois eu resolvo isso. Ah, amiga. Então tá. Então deixa eu ir que eu tenho muita coisa pra resolver, tá? Vai lá, amiga. Vai aí. E aí, Rodrigo. O que é que foi dessa vez agora? Ah, pai. É uma maiara, né? Nossa. Eu tô... Eu tô aguentando mais não. Porque... Ó, primeiro, não me acorda pra ir pro serviço no tempo certo. Segundo, queima a comida toda. É... Não faz nada direito em casa. Ninguém... Não tem homem no mundo que aguente viver uma vida desse jeito, não. Não é imprestável. É, meu filho. Eu até entendo. Mas você não é uma pessoa fácil, né? Você dá trabalho demais pra ela, moço. Que trabalho que eu dou, pai? Eu... Eu já boto a comida em casa lá. Dou tudo que ela quer. O que ela tá reclamando ainda? Eu dou trabalho. É, meu filho. Eu vou falar um negócio pra você. Você deve ter esquecido da vez que você ficou doente, né? Quem cuidou da você? Você deu aquele problema na coluna. Deu aquela travada. E ela sempre do seu lado. Ah, pai. Mas aí já ela tá comigo. Ela tem que me ajudar mesmo. Você sabe que eu tenho um problema na coluna. O que é que eu vou fazer? É, Rodrigo. Eu vou te falar um negócio, viu? Se uma mulher aí, ó... Até tijolo ela pega pra ajudar na obra aí. Construindo essa casa. Não pra qualquer um, não, velho. É, pra você tá mais valor nela. É, meu filho. Eu vou te falar um negócio, ó. Toma cuidado pra você não se arrepender depois. Depois não vem dizer que eu não te avisei. Ela é uma mulher maravilhosa. Que se arrepender o quê, pai? Quem que se arrepende de largar uma mulher dessa? Mulher inútil, não serve pra nada. Esse... Nossa. Eu vou falar uma coisa pro senhor, viu? Esse relacionamento tá... Tá me matando. Ah, Rodrigo. Vou mudar de assunto, porque essa conta aqui já ficou tenso. É... Mas te falar um negócio. Você ficou sabendo aí que tá fazendo clone de pessoas aí? Que conversa de bebo é essa, pai? Clone? Clone de gente? Ai, meu Deus. Não, moço. Eu vi numa reportagem. Tá o maior comentário aí, meu. Misericórdia. Isso aí é o fim do mundo mesmo, viu? É verdade. É, pai. A conversa tá boa, mas eu vou ter que ir lá pra não me atrasar no trabalho. Outro dia a gente se fala, viu? Fica com Deus, viu? Ó, tá joia. Você pensa bem pra você não se arrepender, viu? Sua mulher é maravilhosa. Deixa isso pra lá, pai. Eu vou ir lá. Essa semana a gente se fala aí. Tchau. Tchau, bom trabalho. O que é isso, Mayara? O que você tá fazendo? Rodrigo, eu tô indo embora. Eu não aguento mais ficar aqui sendo humilhada por você. Eu faço tudo por você e nada te agrada. Mayara, mas... O que é isso? Pelo amor de Deus, não vai embora daqui, não. Por favor, Mayara. Vamos tentar de novo. Rodrigo, pra mim já chega. Eu não aguento mais. É muita humilhação que você faz eu passar e eu não aguento. Mas, Mayara, como é que eu vou viver a minha vida agora sem você? Pelo amor de Deus. Desmonta essas coisas aí. Guarda tudo de novo. Não vai embora daqui, não. Eu amo você. Você é a mulher da minha vida, Mayara. Pra mim já chega, Rodrigo. Eu não aguento mais. Eu vou embora. Mayara, por favor, Mayara. Fica. Não vai embora. Não faz isso comigo, não. Por favor. Não, Rodrigo. Acabou. Chega. Ah, mas você quer ir embora mesmo? Então faz o seguinte. Deixa meus lixos aqui e pega tuas tréias, tuas roupas aí e vai embora mesmo. Vai embora daqui mesmo. Outra coisa. Agora eu vou encher essa casa de mulher. Até a vida que eu sempre quis. Você tá fazendo um favor pra mim. Vai embora daqui mesmo. Mas agora o que é que eu vou fazer da minha vida sem essa mulher? Não sei nem fritar um ovo. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Olha que eu tava com a cabeça. Por que eu tratei ela tão mal desse jeito? Ô, meu Deus. Ô, Jesus. Por que eu fui fazer isso? Por que eu deixei ela embora desse jeito? Meu, Mayara. Eu sou muito burro. Por que que eu... Ô, meu Deus. Traz ela de volta. Como é que eu perco a mão da minha vida desse jeito? Ô, Mayara. Volta, meu amor. Não, não. Ai, meu Deus. Eu sou muito burro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por que eu... Não, não. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus! Mayara! 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 O que que foi? O que que você quer aqui? O que que eu vim fazer aqui? Eu vim suar na tua cara por você ter perdido o mulherão daquele, como era a Mayara. Mas você é muito besta mesmo, viu? Eu não perdi, não. Eu não perdi de jeito nenhum. Ela me ama. E ela vai voltar pra mim, você vai ver. Ih, duvido, hein? Nessas horas aí ela já deve estar aí com outro, sendo feliz e tratada como ela realmente deve ser. Cala a boca, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Eu vou atrás dela, eu vou fazer tudo diferente. Sabe por quê? Porque ela me ama. Diferente. O que que você quer fazer de diferente, Rodrigo? Depois que você perdeu, você quer tratar ela diferente? Ih, dá mais tempo não, viu? Para de coisa, para de ser pessimista. Enquanto há vida, há esperança. É, você pode até estar certo, mas acho bem difícil ela voltar pra você. Logo um cara igual você. A gente vai casar, vai ter filhos, você vai ver, a gente vai se acertar. A gente vai construir uma família linda. Você vai ver, você vai ver. Não vai demorar nada pra isso acontecer, não. Pode até não demorar mesmo, não. Mas você vai ter que aprender a tratar uma mulher com respeito, igual a Mayara merece. Quer saber? Eu vou levantar, passar água na cara e vou conquistar ela. Você vai ver. Vai lá mesmo. Tenta a sorte. Ai, meu Deus do céu. Mas filho, de novo, o que que tá acontecendo? A Mayara me largou, pai. A Mayara me largou, foi embora, me deixou lá e me largou, pai. Mas eu te avisei, Rodrigo. Quantas vezes que eu te avisei, mas parece que não adianta nada eu falar as coisas pra você, ué. Pois é, meu filho. Eu vivia te dando conselho pra você tratar ela bem, mas você é cabeça dura demais. Pior do que ovo, rapaz. Eu não entendo, não. Mulher maravilhosa daquela. Mas você jogou fora a mulher da sua vida. Oi, meu amor. O café tá pronto. Oi. Tá bom, meu amor. Pode trazer o cafezinho aqui pra nós. Ih, pai. Qualquer lugar que eu vou, eu fico escutando a Mayara dessa mulher. Ah, mas você tá escutando. Tá escutando sim. É a vó ideia de verdade. Que história é essa, pai? Do que que o senhor tá falando? Ué, meu filho. Ela tá aqui. Ela tá na minha casa agora. Como assim, pai? Sim. Não, pai. Não pode ser assim, não. Não pode ser isso, não. Mayara? O que que minha mulher tá fazendo aqui, pai? Mulher sua? Eu não sou sua mulher. Ah, Rodrigo. Essa aqui, essa aqui não é sua mulher, não. Essa aqui é minha mulher. Eu fiz o clone da sua mulher. Pai, meu amor. E quem que é esse? Ah, não. É meu filho que tá aqui sofrendo, chorando aí por causa da mulher dele. Claro que é ela, pai. O senhor tá de isolação com a minha cara? Não é ela, meu filho. Olha aqui a marca dela aqui, ó. Pô, pai. Mas isso aí é uma falta de respeito, pai. Logo o senhor que me ensinou a vida toda sobre respeito. Aí o senhor vai lá e faz um clone, sei lá o que é isso aí, da minha mulher, pai. Pô, isso aí é muita sacanagem comigo. Tanta mulher no mundo. Anitta, Gisele Bitt, Juliana Bond, é, tem também aquela lá, Jojo Todinho. A minha califa, pai. Por que o senhor não fez da minha califa? O senhor vai fazer logo da minha mulher? Não, meu filho. Você tá certo. Mas eu te falo um negócio aqui. Eu sempre admirei sua mulher. Olha, o jeito que ela cuidava de você, isso aí tudo me deixava assim, ó. Me deixaram muito orgulhoso, mas você nunca soube dar valor, velho. O senhor é um fura-olho, meu pai. Desrespeitoso demais. Como é que o senhor faz um negócio desse? O senhor é um fura-olho. Ô, filho, para com isso. Não é desse jeito, não é dessa forma que você tá pensando, não. É só porque eu admirava ela. Eu sempre admirei. E você tá, assim, com raiva de mim? Eu não quero mais papo com o senhor, não. Nunca mais olha na minha cara, não. Eu vou embora daqui. Pô, irmão, você não sabe o que é que o meu pai aprontou comigo. Fez um clone da minha esposa, cara. Você tá brincando. Muita falta de respeito, velho. Nossa, Rodrigo. Não acredito que seu pai fez isso, não. Como é que ele teve coragem de fazer isso, cara? Pois é, cara. Eu tô decepcionado demais. Não se faz nada. Amor, que hora que a gente vai sair? Que que é isso, cara? Até você, mano. Pô, você é o meu melhor amigo. Você faz um negócio desse comigo. Faz um clone também da minha mulher. Pois é, irmão. Eu sou seu amigo, mas... Como é que eu ia deixar uma oportunidade de espaçar a Mayara gostosa desse jeito? E faz de tudo por você ainda? Você não se liga? Então, Rodrigo, você quer um café? Você aceita um café? Café? Quer café? Rodrigo? Você quer café, Rodrigo? Rodrigo? Café, Rodrigo? Café? 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 Calma, amor. Vou fazer café pra você. Amor? Não, não, amor. Pode deixar que eu faço, meu amor. Eu faço. Você fazer café, Rodrigo? Você nem sabe fazer café. Ah, amor, deixa, deixa. Ó, pra tudo na vida eu tenho a primeira vez. Eu vou fazendo e vou trazer pra você aqui na cama. Tá bom, amor. Mas eu tava pensando em fazer um churrasco, chamar seu pai, seus amigos. O que você acha? Não, amor, não. Não precisa chamar ninguém, não. A partir de hoje, tudo que a gente for fazer vai ser só eu e você. Só nós dois. Seja aí na farmácia, no mercado, seja aí na padaria, no shopping, no parque, aonde for. Vai ser só nós dois, tá? Vai ser só nós dois, meu amor. Só nós dois. Esse povo aí é tudo fura-olho. Eu não quero conta com ninguém, não. Só a gente, tá? Pra sempre.